Música Gente, eu vim ver o Zezinho Mamãe, eu vou me mexer O que você falou? Mamãe, eu vou me mexer Na barriga Primeira vez que eu venho ver o bebê de alguém Nunca vi o bebê de ninguém Eu vou te perguntar uma coisa Se eu podia engravidar mais vezes Ela tá tão lembrante Ai, criou Criou muito Eu fiz um procedimento, olha pra mim que eu tô roxa O que você vê isso? A gente tem que falar com mais bonita, né? Tudo bem, meu amor? Prazer, tudo bem? Se você não tivesse gravado, eu terei fazer outras coisas também Então, meninão Vai, faz xixi Pesar não, né? Já coloca a camisola pra gente pesar Nem vou discutir com a menininha A mesma coisa A Ana consulta Não vou pesar, não me engordei Você tá ansiosa pra ver? É bonitinho, acho legal É muito bonitinho Esse ali que é o cara sozinho Ah, não, mas é Dá pra ouvir? Ah, eu vou ouvir Ah, eu vou ouvir Ah, eu vou ouvir Ah, eu vou ouvir Qual o fone aí pra ela ouvir? Não, todo mundo Parece que eu tô gravado É, sempre tá bem 10 por 6 Excelente, excelente Você já tá sentindo umas tremorinhas Assim como se fosse o estômago roncando Dele mexendo Nada, nada Você tá com quanto tempo? Você tá hoje com 14 semanas E um dia É três e dois E outro domingo Você completa a semana Três e dois, então Você completou três meses agora Nós entrando no quarto Treze semanas e três meses Você já completou três Você entrou no quarto mês Só que você só pode falar quatro Quando você completar Que é quatro Então eu tô três Três e uma semana Três e um dia E um dia só Só vai completar uma semana Nossa, tô perdida nisso Eu tô toda hora Falando que tem uma lata errada Não entendi Eu tô falando que tá com três meses Você só pode falar que você tá com quatro meses Quando completar o quarto mês Que é quatro semanas E não é a gente que tá com quatro semanas Você tá com três meses Três meses Eu completei três meses E entrei no quarto Só que Só vai completar quatro Quando você fizer dezoito semanas Tá? Entendeu? Então é daqui a mais quatro semanas Você tá no primeiro dia do quarto mês Aliás, você tava certa Eu falei errado Você tá com três meses e uma semana Você vai completar a segunda semana do mês Agora Quando você fizer quinte semanas Nossa, essa confusão Uhum Passa aqui no terceiro filho já Eu até hoje não entendi Eu tô de dez Pra conseguir entender Essa conta Eu tenho um pouquinho Doutora, quanto que eu tava na última vez que eu pisei? Sessenta e cinco Ixi, não fudeu Eu não quero Não quero Vem, não quero Vem, vou ver Vem, criança Tati Ah, não, já engordei Sessenta e cinco mesmo? Sessenta e cinco e seis Oito e cinquenta Oito e cinquenta gramas Vem daqui Não acho que eu tô com isso Ela começou pré-natal pesando sessenta e sete presentes Ela já tava mais pesada Ela tava muito magrinha dessa gravidez E terminou com... Sessenta e três? Não, peraí Esse daqui Não, com mais de oitenta lá Foi com mais de oitenta Mas agora ela tá fazendo atividade Doutora Quatro minutos todos os dias E eu quero que ela faça É importante até pro estado emocional A gente tá mais calma Mais tranquila E a da Maria Flor, você com trinta e sete semanas Sessenta e sete nove Você tava com setenta e sete E eu comecei com quanto, da Flor? Da Flor que começou Mais magra Foi Você tava mais magra Tava malhando bastante, ó Oito semanas Que a gente fez A primeira Pesagem Cê tava Quer ver? Com sessenta e dois e cem Mas você já tava com dois meses A primeira pesagem A primeira pesagem Eu tava com dois meses Já? Oito semanas, velho Oito semanas, é Porque a gente descobriu Seis semanas, né? Eu vou com esse peso mesmo Vamos lá, fazer outra só? Não, não O Lucas tava achando que ele tava vendo já E ele tá pensando, eu não vou ver, não? Começou um som ali Eu falei, ela vai ter um cachorro Então, doutor, tudo bem? Tudo bem? Tudo de joia Tudo bem, doutor? Tudo bem? E aí, doutor, tudo bem? A cabecinha Puxo Um cachinho Grava esse mestre o líquido bem, medidinho Porque É Eu nem retoma uma umidade Eu acho que é só umidade mesmo Seguro no xixi Ah, tá cheio de né A bolsa de pétalia Graças a Deus Vê Eu tomo e esse é fácil Rápido, né? É fácil pra mim. Bonitinho, né? Ô, bebê, que da hora. É rápido, né, o coração? É. Tá, deixa a hora que a gente começou a mexer. Daqui a pouco vai mexer. Acho que vamos dar o dormidinho, né? Eu acho que a gente deve tentar ver se é... Aí... Eu vou mostrar aqui os dois pés aí, ó. Aqui um joelho. Aqui um outro pé, bem pé. Olha, aqui é só a solinha do pé, ó. Como se eu estivesse vendo a planta do pé. Um aqui. E a outra aqui. Uhum. E... As duas cruzadinhas, né? Aqui ele troca, troca. Uhum. Você começa a ver as costelinhas aqui. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Você tem que gerar o estômago. Tá ótimo. Ele tá imunido. Ele tá imunido. Não tem nada do isoto. Tá tudo direitinho. Outra coisa importante. Se vocês observarem, existe uma linha muito tênue. Muito... Aqui, ó. Você vê a diferença. Aqui tá um pouquinho mais escuro do que aqui. Você largou uma linha. Esse aqui é um diafragma. Não tem erro em diafragmática. É que quando tá aberto, todas as estruturas... E esses dois ali? Aqui. Coração. Dentro do tórax batendo. Olha lá. Uhum. Dá pra ver mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a lixinha cheia. O cérebro que tá aqui fora é líquido, certo? Uhum. Ele engole. Estômago cheia de líquido. A lixinha de líquido. A lixinha de líquido. A lixinha de líquido. Aham. Aí, né? Mexi. Mexi. E aqui, ó. A mão dele, né? Ali, ó. A camisinha dele ali. Aqui tá mexendo. Olha o braço inteiro. É. Olha lá. A gente já viu os dois braços direitinho. Os antebraços. A mão. Olha lá. Olha a mãozinha. Vamos ver. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. A gente já... Olha lá. Os dois bumbos superiores. Tá vendo? É como se eu estivesse indo por cima. Então, olha assim. É morfológico que a gente compra. Todos os dedinhos. Uhum. Aqui, ó. É. Não dá pra gente tirar o tamanho de outro? Não. Não tem mais. O tamanho. Beleza. É, o peso é muito relevante. O tamanho pra ver o que mexe, ó. Mas daqui pra frente ele tá formado e começa a engordar. Hã? É, mas aí parece que tem uns 15 centímetros já. É. Aqui, ó. É a carinha esqueletinha. Porque aqui é a ordem. Então, de figura. Coisa não testa. Coisa não testa. Coisa não testa. Coisa não testa. Aqui é o diabo maria. Mas a gente não tem tanta mentidez como a menina de pequena. Tem pouca gordura, não? Pra gente ver mais o creme. Meu Deus, o negociante está sendo mexendo. E é assim mesmo? É desse tamanho sim. Deixa eu saber qual era desse tamanho sim. Deve ficar um pouco maior. Você nasceu com quantos quilos? Três. Nasci bem gordinho. Quinte. Ai, não lembro não. Não. Que inveja. Jesus Cristo. Ela tá cantando a música do pai. Mãe. 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 Demais. Mãe. Mãe. Esse é o tamanho dele mesmo, né? Da cabeça. Ómega três é importante. Esse menino fica tudo inteligente. Se você só não tomou. Não tomou. Minha mãe do nosso cortitão. O do ômega três. Parece que a sua também, né? Nossa, mas eu tô sentindo muita vontade nesse xixi toda hora. É porque você toma muita água e porque a bexiga tá sendo comprimida agora. À medida que o outro vai crescendo, sua tia expande menos. Tem manchão. Então, assim, não pode ficar segurando. Deu vontade, senão você começa a ter aquelas perdinhas que você tem. Sim. E infecção, né? Então, não tá trabalhando, pede qualquer licença, pede pra parar. E o narizinho tá pra ver, não, doutor? Ela tava tentando o meu narizinho agora. Não tá pra ver. Não estou. Que assim, o da flor? Será que é igual a duas? O pinadão, né? O da flor era. Ele agora, tipo, não tem olhinho não, né? Não, porque tá... Ele tá de teragramas, né? A gente consegue visualizar melhor essas feições, assim, quando tiver mais gordurinho no corpo. É um momento muito mágico. Nossa, é bizarro. Olha aí, que vai que tá. As perninhas pra cima. Vocês não assistiram, né? Não. A gente viu. E nem isso que eu não tava. Da flor... Da flor flor, não. Da flor flor tá viajando. Hummm... Mas dá pra ela ir. Não, dá pra ela ir. Não, dá pra ela ir. A mão tá aparecendo na frente, não dá? É, aqui eu tô mostrando uma nasal. A gente não vai ver aquele formatinho aqui, ó. É um perfeito. Gente, tá... Só que a mãozinha tá na frente. Perfeito. A flor ficava com a mão na frente o tempo todo, lembra? Foi. É. E parece que tem a frangueja na mão ali. Tem que colocar a mãozinha assim, ó. Tem que dormir assim, ó. A mãozinha ali tá igual, viu? Gente, a flor... Até na 3D. Não consegui fazer muito direito. Não puxar. Hoje ele tá mais quieto do que a última vez. Ele mexe muito? Nossa, ele mexeu muito hoje aqui, eu juro. Mas agora ele tá mais quietinho, viu? Ele já tem até estagando, né, menina? O abado. É gracinha. O menino tá destalendo. Nossa, eu tô 2 mil anos. Eu fiquei sabendo que era menino, tipo assim... E, nossa, eu não acredito. Hoje, gente, eu queria te deixar uma foto nessa foto. Deixa eu ver se eu posso virar. Pode. Tem uma coisa muito importante também, que é... A gente observa que... É aquilo que eu sempre falo pra você assim, a gente... Claro que a gente fica ligado nessas coisas mais bonitinhas, mas... Por exemplo, existem coisas que, às vezes, é só o olhar nosso mesmo. Assim, a coluna tá fechada, o abdômen, o tórax tá fechadinho. Então dá... Essa... Tá tudo certo, né? Tá tudo bem. E, à medida que vai crescendo, ele consegue visualizar. A boquinha, o pálato, o lábio, né? Será que vai ser músico também? Oi, gente. Que bonitinho. Ficou bonitinho? Olha lá a rosinha. Gente, essa ficou perfeita. Tá perfeita. Tá perfeita. Tá perfeita. Certo. Aham. Jesus, tá muito bonitinho. Esse aí tem que mandar também. Pra usar a voz. Olha lá, agora ele tá mexendo, né? Tá. Cês sabem, ele tá muito quietinho, né? Olha lá. Tá perfeita direitinho aí. É que... Tinha uma fotinha desse narizinho. Tirei. É que cês vão... Desculpa. Cês vão acostumar a ficar em Maire também. É... No começo eu tava entendendo nada. É. Tá perfeita. Tá perfeita, né? Tá perfeita. Perfeita, né? Ela tá fúndica, né? Ela tá fúndica. Ela é anterior quase. É mais o believe, mas eu acho que ela vai subir um pouquinho mais. Obrigado.